Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e nesse vídeo nós vamos falar sobre como vender consultoria para pequenas empresas. E a primeira coisa que você tem que ter em mente na hora de vender consultoria para pequenas empresas é que o pequeno empresário quase sempre está com dificuldades para gerenciar as suas prioridades. Ele não tem recurso suficiente para aplicar ou para investir em tudo o que ele precisa ou pelo menos em tudo o que ele deseja investir. Então ele precisa organizar ali uma ordem, ele precisa dar ordem às prioridades que ele tem. E claro, ele vai dar prioridade a investir naquilo que o aproxima dos seus objetivos. Então essa é a primeira mentalidade que você tem que ter. O empresário está trabalhando ali, o empresário da pequena empresa, ele está trabalhando ali com um cenário em que os recursos nem sempre são suficientes para tudo o que ele deseja fazer. Então ele tem que ter ali todo um critério de escolha para direcionar os recursos financeiros da empresa dele. Pensando nisso, você pode fazer uma abordagem sempre no sentido de gerar valor para o seu cliente, de gerar valor para esse empresário. Talvez se você, de repente, está num lugar onde você conheceu ali um grupo de empresários, digamos, numa feira de negócios, ou num evento, num congresso, em algum lugar. Você, por alguma razão, teve contato ali com algum empresário. E se você inicia um diálogo sempre conversando na perspectiva dele, empresário, dos objetivos dele, por exemplo, perguntando como é que está o seu controle interno, você tem um fluxo de caixa, como é que você controla as suas operações bancárias, quem é que faz o seu caixa, você tem o controle de todos os seus investimentos, você sabe exatamente para onde a movimentação do dinheiro dentro do seu negócio, você sabe se o seu estoque está adequado, como é que está ali o seu investimento em estoque. Quando você pergunta coisas que são do interesse máximo do empresário, do empresário do pequeno negócio, você ganha primeiro a atenção dele. E digamos que ele não tem lá uma planilha, ele diz logo, olha, eu não tenho fluxo de caixa, eu faço tudo no caderno. Você já pode, nesse caso, oferecer para ele a possibilidade de ter uma planilha eletrônica, se você tem uma planilha, você diz, olha, eu tenho uma planilha eletrônica, eu posso dar para você, eu te dou essa planilha lá, e você leva, implanta lá o seu fluxo de caixa, você faz lá um contas a pagar, um contas a receber, controla tudo. Cara, você está falando de uma coisa que o empresário quer muito, aquilo tem valor para ele. E se, de repente, ele não tem uma pessoa para poder fazer essa implantação, e eu vou logo te dizer, quase sempre não tem mesmo, você já pode se inserir. Você vai e diz, olha, eu posso fazer esse trabalho para você lá, eu vou dar a sua empresa, se você quiser, eu vou lá. Você tem interesse? Olha, quando você diz isso, essa pergunta, ela cai como uma luva no interesse dele, porque ele tem todo o interesse em controlar o dinheiro dele. Se você fala, por exemplo, de vendas, a mesma coisa. Como é que estão suas vendas? E você tem conseguido alcançar os clientes que você quer? Se o faturamento está no nível que você quer? E se ele provavelmente titubear ali, você pode dizer, olha, eu tenho aqui um sistema de vendas, e eu consigo trabalhar aqui, alcançar mais clientes, eu consigo fazer um anúncio segmentado, e de repente um sistema de promoções e publicidade, sei lá, alguma coisa que você tenha na área de vendas, algum conteúdo que você tenha na área de vendas, você pode inserir nessa conversa. E aí, quando você faz a pergunta-chave, você tem interesse de ver isso lá, de a gente testar isso lá no seu negócio? Eu vou lá e faço isso para você. Olha, quando você fala isso, você está falando da linguagem do empresário. É claro que ele vai se interessar, e aí você começa um diálogo para poder conduzir ali uma negociação até chegar no fechamento de um contrato. O importante é que você tente conversar com o empresário sempre na perspectiva de gerar valor para ele, porque quando você faz isso, você deixa de ser um custo. Quando você chega, se apresentando, eu sou consultor, eu posso melhorar a sua empresa, ajeitar isso e aquilo, cara, ele vai entender você como um custo. Na mentalidade dele, ele vai dizer o seguinte, olha, eu estou passando por umas dificuldades financeiras, quando eu tiver melhor, eu te contrato. Porque ele acha que você vai ser um custo, ele não tem a ideia de que você vai ajudar. É você que tem que construir essa ideia de valor na cabeça dele, é você que tem que construir essa ideia de valor na percepção dele, para que ele sinta a necessidade de você ir lá para a empresa dele. É assim que você consegue fechar bons contratos, especialmente se for, se a gente estiver falando de pequena empresa, do empresário da pequena empresa. Então, a dica de hoje era essa, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você não conhece o meu treinamento de formação de consultores, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto lá para conhecer o meu treinamento, onde eu ensino através de um passo a passo bem simples tudo o que você precisa saber para se tornar consultor empresarial. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.